O Brasil está prestes a passar por uma mudança de presidente, de equipe econômica, de política econômica. Toda transição traz desafios e oportunidades. Mas ainda quando o mundo enfrenta a inflação mais elevada dos últimos quatro décadas, pelo menos, e ainda subindo mais. E no Brasil, ao contrário do que acontece normalmente, a inflação está mais baixa do que a média mundial e caindo. Além disso, o cenário geopolítico está muito conturbado, com tensões na Europa, entre Rússia e Ucrânia, tensões na Ásia, entre China e Taiwan. E tudo isso significa que o Brasil hoje passou a ser um único grande país emergente com baixo risco geopolítico. E, portanto, com uma capacidade de atração de investimentos muito maior. E aí vem o ponto. Como você se posiciona em meio a tudo isso para 2023? Como é que seus clientes se posicionam? E é exatamente aí que eu quero ajudar. Conte comigo.